Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem deitadona aqui. Vim mostrar pra vocês mais um vídeo. Peraí, tem o cabelo bem aqui. É meu. Vim aqui pra mais um vídeo pra mostrar pra vocês hoje umas comprinhas que eu fiz lá no centro, na loja de 17. Eu vou mostrar pra vocês como elas ficam no corpo do vídeo passado também, porque vocês me pediram. E aí eu vou mostrar também organizando a geladeira, que eu falei que eu ia limpar ela toda e eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo. E é isso, vamos comigo pro vídeo então. Fiz algumas outras comprinhas lá no centro, comprei mais cabide porque estava precisando, a pessoa tem muita roupa. Aí eu comprei mais esses três, com seis. Comprei lá na loja de 17 reais também, coisas, esse short, que depois eu vou experimentar junto com vocês. Pijama, também vou experimentar, acho que não vai servir esse pijama. Olha que tamanho. E daqui é um presente. Aí comprei também tripé. Estrepezinho pra ajudar a gravar. Lip tint. Esponjinha. Esse daqui, lixa, né? Pra me tirar a sobrancelha. Eu comprei também fita adesiva. Comprei também sapato. Lá na Estúdio Z, né? E mais essa rasteirinha aqui também. Aí eu saí. Então essas foram as coisinhas que eu comprei. Aquelas, ali são as coisas da Shen, que eu preciso arrumar no cabide. E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês experimentar esses negócios aqui. Que eu comprei. E os outros também que eu tinha comprado, vocês me pediram muito pra experimentar, pra ver como ficou. Certo? Das outras comprinhas. Gente, eu vou pegar aqui as coisas que eu comprei lá na loja de 17. Do vídeo passado também. Quem não assistiu, vai lá assistir. Eu comprei essas blusinhas aqui, ó. Eu vou experimentar essa azul. Tá? Vou guardar essa porque é o mesmo estilo, tá, gente? Próximo. Também tem essa aqui, ó. Que é um body. Primeiro que eu vou começar a mostrar o que eu comprei ontem. Que foi esse short aqui. Que foi 17 reais. E vamos vestir. É um look de 17 reais, gente. Ficou muito bom. Olha o short. Como ficou. Tá? Ficou muito bom. E a blusinha. Os dois não deu 32 reais. Foram 32 reais. E olha só. Eu não soube fazer uma amarração, mas aí você faz a amarração que você quiser na roupa, né? Perfeito. Minha nota é 10. Gente, 17 reais. Um short. Olha o short. Olha a qualidade do short. Muito bom. O pano. E agora a gente vai ver essa saia aqui. Que eu tinha comprado lá. Aí eu vou aproveitar pra experimentar. Vou experimentar com o body branco. Tá? Segundo look. O body branco. Com a saia. A saia eu vou ter que mandar na costureira por causa da cinturinha. Mas aqui ficou bom. Só a cintura mesmo. Pra dar uma apertadinha assim. Entendeu? Porque, ó. Ele ficou sobrando bastante espaço. Mas, ó. A saia ficou ótima. O próximo eu vou pra esse body aqui, ó. Com esse short aqui. Que eu comprei lá também. Tá? Olha o short como ficou. Gente, ficou bem apertadinho. O short. E ele foi 17 reais. O body também foi 17 reais. É tudo é 17... Ai, gente. Por que que eu tô falando? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é 17 reais. Pronto. Não vou falar mais isso. Ele tem esse cavadão aqui. Eu não sei. Talvez eu vou te fechar um pouco ele. Mas ele é bem cavado. Aí tem as asinhas aqui. A costa. A costa também é cavada. Eu poderia não ser. Então não dá pra você usar com sutil nem nada. Mas, eu gostei. Pelo preço, pra mim, tá bom. Né, gente? O que vocês acham? Agora, por fim, o que eu vou mostrar pra vocês vai ser o pijaminha que eu comprei ontem. Eu tinha comprado pijama da última vez, mas tá pra lavar. E ele serviu certinho. Esse daqui eu não sei se vai servir. Vamos experimentar ele. Assim ficou o pijama. Ficou bem apertadinho. Marcando bem a cintura. A bunda é esfada. Mas, pra dormir, tá ótimo. Ele não é apertado, que eu falo no sentido, tipo, de te apertar. Ele é apertado, tipo, assim, ó. Entendeu? Coladinho. Ele é colado. Mas não incomoda em nada. Mas também você pode ir lá trocar, tá, gente? Qualquer peça aqui, menos branca, você pode trocar. Só que eu já deve ter perdido a notinha do treino. Mostrei aí pra vocês todas as coisas no corpo. Lá, gente, é questão de garimpar. Se você garimpar, você encontra coisa boa, sim. É, tem muita tranqueira, né, óbvio. Mas tem muita coisa boa. Se um dia vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando lá, e mostrando as roupas que tem, eu posso fazer, tá? Eu posso fazer tudo que vocês quiserem, gente. Qualquer vídeo que vocês quiserem, é só colocar aqui nos vídeos que eu faço pra vocês. Não tem essa. E é isso. E também pode trocar, né, como eu falei. Mas vamos agora pra parte mais terrível, que é limpar a geladeira. Olha a preguiça da pessoa. Mas vamos nessa. Olha como tá a situação da geladeira. Então a gente vai começar agora a tirar tudo pra organizar e limpar tudo. Bom, essas daqui foram as coisas que a gente comprou, tá, gente? Fomos no mercado, fizemos compras. Então vamos começar. Olha isso, como estava muito suja, gente. É casca de ovo, é cebola, é tudo que tem nessa geladeira. Tirei tudo e agora eu vou limpar. Vou ligar a luz aqui pra dar pra vocês verem melhor, né? Porque essa parte aqui não deu pra vocês verem. Mas é assim que tá, por enquanto. Vamos limpar. É disso que eu tô falando. Olha isso, gente. Limpei tudo. Ficou bem limpinha. Limpei aqui também. Ó. Perfeitamente perfeito. Agora é só pra colocar as coisas, tá? E vamos começar. E vamos começar. Ó, a bagunça que fica depois. Meu Deus. Pra arrumar tudo isso aqui vai ser uma luta. Olha aqui. Mas, em compensação, tá ficando maravilhosa. Depois eu mostro. Aí eu vou mostrar pra vocês agora como eu dei a organizadinha na geladeira. Aqui não tinha o que colocar, eu coloquei ovo. Não cai, gente. De jeito nenhum. Porque é muito ovo. Aqui ficou os... Criançada. Nossa criança interna. Que é os todinho. Aqui ficou as coisas que já tinham. Flávia não vive sem isso. Então tem que ter, ó. Dois. E lá embaixo tem um de feijão. De frango. Mais um de carne. Aí aqui tem molho de tomate. Isso daqui... Ai, gente, eu adoro esse todo. E Flávia é um creme de leite. Ali ficou as outras coisinhas. Aqui ficou verduras, né? Tipo tomate, alface, brócolis, repolho, cebola, batata, limão, pepino, tudinho. Ficou aqui. Aí aqui em cima ficou as frutas, né? Uva, maçã e uma... Um abacaxi... Não, maracujá. Milho. Que a pessoa já tava dando milho. Por isso que não tem mais ali. Danolinhos. E aqui ficam as outras coisinhas. E aqui em cima a gente vai comprar mais coisas. Então é isso. Tô aqui cozinhando um milhinho pra mim. Porque eu sou apaixonada. Olha como ele vira sozinho. Então, amores, foi isso. Tô com umas receitinhas na mente pra poder fazer pra vocês. Então fiquem ligadinhos aí no canal. Vou tentar postar vídeo segunda, quarta e sexta. Pra ter vídeos todos... Toda semana. Três vídeos por semana. Tá? A moto. Mas é isso, então. Vou fazer vários vídeos pra vocês. Fiquem tranquilinhos. E a gente comprou bastante coisa também pra fazer vídeos de receitas. Um beijo pra vocês. Obrigada por assistir. Obrigada por me acompanhar. Os vídeos estão tendo muita, muita, muita visualização. Superando mesmo. Muito obrigada. Vocês são demais. Muito obrigada. Tchau.